Ah, parece não ser desse mundo, porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano ou se é um anjo Exagero é falar de você, faço meu tempo te admirando Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo Exagero é falar de você, faço meu tempo